A quarta aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos foi evocada pelo Santuário de Fátima nos Valinhos, em Aljustrel. Realizou-se uma visita à Casa Museu de Aljustrel, a comemorar 25 anos, com a presença do reitor do Santuário de Fátima. Seguiu-se a procissão até aos Valinhos e à escultura de Nossa Senhora, que se encontra junto ao local da aparição de agosto, ocorrida a dia 19. Neste local, o padre Carlos Cabecinhas e os peregrinos rezaram o terço. A população de Aljustrel associou-se à comemoração, vestindo os trajes da época e, no final da oração, foram oferecidas flores. Foi neste local que Nossa Senhora pediu para rezar, rezar muito. Esta é a melhor mensagem a reter por todos. A oração. Sr. Reitor, tendo em conta este dia tão importante em que evocamos a quarta aparição, aos pastorinhos e depois olhando para o exemplo de Francisco, Jacinta, Lúcia também, mas, transpondo isto para os dias de hoje, que mensagem é que podemos retirar deste dia, em especial desta quarta aparição, para as nossas crianças? Eu creio que a grande mensagem para cada um de nós e também para as nossas crianças desta quarta aparição é precisamente a importância da oração na nossa vida. Essa é a grande recomendação de Nossa Senhora. É muito interessante que é uma aparição que não acontece na Cova da Iria, mas aqui nos Valinhos. É uma aparição em que não estão os três pastorinhos juntos. Falta a Jacinta, que está em casa, e é preciso ir chamá-la a correr. E em que a grande mensagem de Nossa Senhora é esta, é rezar. Nossa Senhora começa por dizer, rezai o terço todos os dias, continuai a rezar o terço. Rezai, rezai muito. Portanto, o grande convite para as crianças e para nós adultos é este, a rezarmos, a termos presente esse papel fundamental da oração na nossa vida. Esse foi o exemplo também que os pastorinhos nos deixaram. Eles souberam acolher este apelo, esta exortação, e souberam acolhê-la de forma exemplar. E o grande desafio que nos deixam é este, é nós imitarmos este lugar dado à oração que o Francisco, que a Jacinta e que a Lúcia souberam dar no seguimento da exortação de Nossa Senhora. Tal como há 100 anos, também esta mensagem, este pedido de Nossa Senhora se mantém atual, sempre. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique, aliás, e peça por elas, disse Nossa Senhora a 19 de agosto de 1917.